A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PREPICTA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Você sabe O anhel que há em minha alma Com lento e ruego Eu vengo a ti em oração Não consigo o sonho dormir Casi no puedo Pensando Eu gostaria 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 Eu gostaria